Bom, e como já tá no título da live aí, o Maicon pediu desculpa pro Hendrick, após lance violento aí entre Corinthians e Palmeiras, esse aí foi um lance, né Dani, que tá dando muito o que falar ainda, né, que enfim, tem muito palmeirense aí puto por causa dessa entrada, poderia ter quebrado a perna do Hendrick, né, e tipo, isso aí a gente sabe que é verdade, né, o Maicon aí poderia ter ido aí um pouquinho mais leve, um pouquinho mais, enfim, mais de boa, né, mas não, foi bem complicado, tanto que ele foi expulso, e até informação aí do nosso ex-goleiro, Ronaldo Giovanelli, lá na Band, né, Band Esportes aí geral, ele falou que o Maicon logo após o final do jogo, ele foi até o vestiário do Palmeiras, pediu desculpa pro Hendrick, e parece que tá tudo certo aí, né, tá tudo resolvido entre os dois, e é isso, né, vida que segue, e vamos que vamos, com certeza aí o Maicon não tinha a pretensão nem nada de machucar o Hendrick ou fazer qualquer coisa, mas é, são lances ali do jogo que acontecem mesmo no calor do jogo, né Dani, e segue o jogo. É, a gente, só a gente que fica aqui discutindo isso a semana inteira, né, e o pessoal fica comentando, é lógico, né, foi algo bem polêmico, a gente sabe que gera realmente polêmica, e que ele tinha mesmo que ir com um pouco menos de força, eu acho sim, e muitos aqui também concordam que ele deveria parar a jogada a qualquer custo, né, mas como o Eder disse, ele foi lá, tinha um vestiário, lógico, dentro da Arena Corinthians, sendo usado pela comissão do Palmeiras, e aí ele conversou com o Hendrick, conversou com o jogador do rival, e a polêmica teve fim lá, acabou lá, pela reportagem, acredito eu que tenham feito as pazes também, as discussões acabaram, mas aí a polêmica continuou e continua nas redes sociais, mas ponto final aí, graças a Deus, não aconteceu nada também com o Hendrick, né, a gente se preocupa com a questão aí física, né, com a saúde dos jogadores, o corpo deles é um, é o instrumento deles de profissão, né, então graças a Deus não aconteceu nada, e o Coringão não tomou esse gol aí. Graças a Deus, deu tudo certo no final, e foi um lance aí que a torcida do Corinthians aplaudiu, né, como a torcida ali vibrou nesse lance, e a gente sempre fala que é aquilo, né, Dani, a gente tá vivendo alguns períodos aí sem garra, né, sem vontade de algum dos atletas, de alguns jogadores do Corinthians, que quando a gente vê um lance assim, a gente já fica maluco da vida, né, não, a gente não foi, enfim, não ficamos felizes com a, pô, o Hendrick poderia se machucar, mas sim com a garra ali, com a vontade que o Maicon teve, né, é isso que às vezes a gente pede aí de vários jogadores e não temos, né, e daí quando tem a gente fica maluco da vida, e ó, já deixar um salve aqui pra Bia, pro Max, Vagnão, o Alexandre, toda a galera que tá com a gente lá no YouTube, até o Alexandre aqui, ó, já deixei o like, viu, Medinei, ele mandou um fantasminha, né, ah, esse fantasminha aí, vou ter que ouvir por muito tempo, viu, depois dessa montagem aí, e já aproveitando aqui, Dani, falar pra galera também que tá no Insta, quem quiser fazer alguma pergunta aqui, a gente sempre recomenda ir lá pro YouTube, lá a gente consegue ler 100% das mensagens, aqui mesmo agora eu tô vendo, é um monte de gente entrando e às vezes a pergunta da galera some aqui, que a gente não consegue ver, então, quem quiser ir lá pro YouTube, a gente tá ao vivo lá também, e lá a gente consegue ler 100% dos comentários. É isso aí, e como você disse aí, a vitória ou a derrota é uma consequência na partida, né, o Corinthians vem de empates aí, vitórias e derrotas, algumas não, algumas derrotas doeram mais, justamente pela disposição do time em campo, né, por como o time se comportou em campo, então, tanto na partida contra o São Paulo, quanto do Estudiantes, a torcida ficou bem revoltada, né, vamos dizer assim, porque o Corinthians não demonstrou aquela vontade, aquela garra, aquela raça, e a torcida do Corinthians, ela não pede, apesar de tudo, a torcida do Corinthians não pede por títulos e nem por vitórias, é logo que a gente reclama, a gente quer, só que ela quer vontade, quer raça em campo, quer ver o jogador se doando, essa que é a essência do Corinthians, e por isso que a torcida foi a loucura na Neoquímica Arena, e gol do Santos agora na Sub-20, hein, e aplaudiu o Maicon da expulsão, apesar de tudo isso aí, de ter sido um lance duro, né. É isso aí, até o Vagnão lá no YouTube falou, acho que o Maicon deu uma entrada forte, mas o Jailson no René Júnior, criminosa, os jogadores queriam sair de campo pelo árbitro ter expulsado o Jailson, é verdade, os caras têm memória curta, né, os caras não lembram, e até o Dani postou aí recentemente, foi ontem, né, Dani, um vídeo aí mostrando esses lances também perigosos ali, perigosíssimos, talvez até mais do que esse do Maicon em cima do Hendrick, mas os caras, enfim, a galera vive de Corinthians, não tem jeito, né. É, e naquela partida de 2018 contra o Palmeiras, o Corinthians ganhou de 2x0, esse lance do Jailson acabou, o juiz acabou dando o pênalti e o expulsou, teve expulsão do Jailson, o Jadson foi para a cobrança, acabou perdendo a penalidade, era para a gente ter ganhado o jogo lá de 3x0, só que o que foi engraçado foi a entrevista do Jailson após a partida, que saiu xingando, falando que foi um roubo, que não foi pênalti, que o jogo tinha sido roubado, assim, mas foi uma choradeira, o jogo era para ter terminado 3x0, terminou 2, porque o Jailson acabou errando, e eles ainda vieram chorar, o René Júnior perdeu um teco da coxa, antes de ir lá para a região genital dele, né, a perna, furou a coxa do René Júnior, então realmente foi um absurdo, e a doidimundo, e teve uma outra terceira aí que eu não lembro também, mas a doidimundo também foi um absurdo, né. Sim, e cara, eu lembro que nesse jogo que o Jailson foi expulso, o árbitro não ia marcar, não ia marcar pênalti, eu acho que foi até o Rafael Klaus, se eu não me engano, e ele só marcou pênalti depois que ele viu a perna do René Júnior como ficou, daí ele foi e a expulsou na hora, porque, enfim, não tem jeito, foi coisa de doido.